Música Já tô fazendo aqui, meus amores, ó Uma chuleta de porco Vou fazer ela que nem carne assada Na panela de pressão, bem sequinha Com batata Bora ver se vai ficar bom Acompanha aí o vlog Essa água aqui vai ser que eu vou botar pra ferver Pra botar ela pra cozinhar Eu deixo ela cozinhando sozinha, sem nada Depois, quando ela tá já bem cozidinha Bem macia Eu coloco as batatas Só pra dar uma incrementada, tá bom? Por aqui já tá tudo limpo Gente, vou ter que encher isso aqui, ó Que não tem água, ó Gente, isso é uma novidade Que nem é mais uma novidade, né? A falta de água aqui na minha casa E é isso Mas a gente vai seguindo em frente Coloquei aqui a chicória, ó Mais uma chicória Que vai pro vaso Isso aqui é um restinho de sabonete Que eu gosto de dar uma areada nas panelas E é isso, gente Por aqui tá tudo assim Eu ainda vou organizar, limpar tudo Mas já tô adiantando aqui a chuleta Porque Tem que fazer com bem calma Com muita paciência isso aqui Pra não ficar ruim Meu esposo gosta bem sequinho Tipo carne assada, sabe? E eu gosto de cozinhar bem a carne de porco Pra não ter nenhum problema De ter alguma coisa, né? Alguma bactéria Então a carne do porco Eu não sou muito de comer Mas como ele tava com vontade Ele comprou no supermercado Então eu vou fazer Vou mostrar pra vocês Como eu faço, tá bom? Não vou fazer de forno Porque fica muito seca Muito dura, né? Eu vou fazer ela tipo carne assada Com molhinho Bora ver como é que vai ficar Não esquece do joinha aí Acompanha que agora eu vou lá pra fora Mostrar pra vocês O que eu já fiz lá fora Gente Estamos aqui Com essa dificuldade De falta de água Mas Eu estou lavando roupa Bora lá ver comigo Acompanha aí Olha, gente Já lavei o pátio Né? Já lavei o pátio O dia tá com umas nuvens no céu Mas tá bem quente Tem feito muito calor aqui em Belém Não tá chovendo Não sei como é que tá aí na cidade de vocês Mas por aqui Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Olha, eu tô muito triste, meus amores Olha o que aconteceu com a mesa da Pedrita, ó Sabe o que é isso, gente? O cupim Comeu toda a mesa Da que a Pedritinha fica Agora a gente tem que deixar aqui embaixo Ainda bem que tem essas mesas aqui Mas olha só Vou ter que retirar essas plantas daqui Pro meu esposo arrumar Porque a bancada da Pedrita Tá totalmente destruída Por conta dos cupins Gente, os cupins continuam Me perseguindo Mas é isso, né? Olha que linda Quero mostrar pra vocês Olha Olha Elas ficam assim Aí quando dá 11 horas da manhã Elas abrem tudinho aqui E é isso, meus amores O pátio tá limpo E agora eu vou mostrar pra vocês Eu já tô lavando roupa Meu esposo já lavou a roupa dele Antes de sair Hoje ele foi trabalhar E trabalha um dia sim e um dia não Então ele se acorda às 5 horas E ele tá sabendo a dificuldade que a gente tá, né? 5 horas é o horário que a água ainda tem Então A gente vai Fazer assim Ele lava a roupa dele agora Pra me ajudar, né? E olha só, gente Os pets estão ali Tô aqui lavando roupa, ó Mesmo sem água A única torneira que tá dando água É a do tanque Então eu já encho isso aqui E passo pra cá Não tá passando água lá pra cozinha Então Eu aproveitei pra lavar logo o pátio E é isso, gente É muito complicado A falta de água aqui em casa Bora lá ver como é que tá o porco Eu tô deixando ele fritando Já varrei a casa Ó, o lixo tá ali E ele tá aqui, ó Só fritando Ele já fica queimadinho, ó Que eu botei um pouco de açúcar Segredo pra ficar a carne bem Fuculenta Bem douradinha É colocar um pouquinho de açúcar, meus amores No óleo Como eu tô só com uma mão Eu não posso mexer Que eu tô segurando o celular Eu vou dar uma mexida aqui E já volto pra mostrar pra vocês Olha, meus amores Como ela fica bem fritinha Quando a gente coloca o açúcar Agora eu vou colocar os temperos, ó Cebola, tomate e pimentão Aí A gente coloca também um pouquinho de água só E vai mexendo Esse refugado, né Vou mexer aqui Já mostro pra vocês Que delícia Pronto, amores Enquanto a carne tá lá fritando Eu já vou colocar aqui, ó Finalizei já com os lençóis Estão pegando sol Tem que aproveitar o tempo Esses aqui já estão quase secos Esse daqui é o que tá mais molhado Esse daqui é o que tá mais molhado O gilá também Que é as fronhas Esse também já tá quase seco E é isso Muito quente aqui Então seca bem rapidinho, gente E ainda tem mais coisa ali no tanquinho Que ainda vai ser lavado E é isso, gente A gente não para nunca O sol já tá tinindo aqui E vai secar rapidinho Essa roupa E é isso Tem que aproveitar Mesmo com a falta de água A gente vai aos pouquinhos lavando E é isso, gente O sol tá tinindo aqui Agora eu vou lá pra cozinha Mostrar pra vocês Como é que tá o nosso porco Pronto Já cozinhou Ó, meus amores Agora eu vou colocar as batatas E vou botar a pressão de novo Tá? Ó Agora eu vou colocar na pressão O arroz já tá finalizado E vou fazer também o macarrão E vai ser isso Depois eu mostro como é que vai ficar Pronto, meus amores Tá aqui, ó Prontíssima A chuleta de porco Com batata Fiz o macarrão Só no alho e óleo E tá aqui o arroz Prontinho Pra gente almoçar E é isso, gente Tudo de bom Foi bem rápido Que eu preparei E olha Como tá cozido Bem cozidinho O porco Com esse molhinho A gente joga por cima Do macarrão Meus amores A dica pra vocês fazerem Ó, o porco Fica uma delícia Não botei extrato de tomate Não botei nada Foi só o açúcar No azeite Que deixou a carne Dessa cor Agora eu vou me despedir De vocês Vou virar a câmera Pra mim E é isso Vamos almoçar Nunca falte o alimento Na mesa De todos nós Meus amores Vou agora me despedindo De vocês Vou virar a câmera E chegar pra mim E é isso Meus amores Vou terminando O vídeo por aqui Espero que estejam Gostando Do conteúdo Gente Tô gravando o vídeo Agora terças e quintas Não vou mais gravar Segunda, quarta e sexta Tô com outros Afazeres Muito, muito, muito Trabalho Aqui em casa Com a questão da costura Então tô sobrando Pouco tempo Pra me dedicar pro canal Então eu vou postar agora As vezes terças e quinta Às dezessete horas Tá bom? E é isso, gente Seguindo sempre em frente Com fé em Deus Fé na vida Eu amo muito vocês Até o próximo vlog Um beijo no coração de vocês Tchau, meus amores Deus abençoe